Todo dia quando eu pego a estrada Caminhoneiro, você move o mundo inteiro Faça sol ou faça chuva Seja homem casado, mulher solteira ou viúva Quem transporta o Brasil de verdade Vai passando de cidade em cidade Pra trazer o seu sustento Revelando o seu talento Ah, como é bom transportar Pegar a estrada e se libertar Mesmo em tempos de pandemia Eles fazem a diferença todo dia E se precisarem de apoio Lá atrás já vem o comboio Porque transportador é tudo irmão Não deixa ninguém na mão E se você realmente se importa Entre em casa e fecha a porta Porque saúde não se encena Tem que se cuidar, cumprir a quarentena E evitando a multidão Só temos que te mostrar nossa gratidão Porque motorista é nota mil E tem voz aqui no Transporta Brasil Muito obrigado a todos os caminhoneiros E todas as pessoas que transportam o Brasil de verdade Uma mensagem da Agência Transporta Brasil Experimente de continuar umřIP E agora em ano E agora em ano